Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação. Você já sabe, o Mundo da Criança é um oferecimento da Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também do Colégio Criativo de Marília. A gente vai falar de um tema hoje, talvez até um tema chato, mas muito importante e muito atual. A gente vai falar um pouco sobre os assassinatos de crianças e jovens no Brasil. E ele já está aqui, nosso querido professor doutor Francisco de Agostinho Júnior. É com o senhor doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Nós estamos novamente nesta sexta-feira para falar sobre crianças, sobre a saúde dos nossos filhos, sobre a saúde das nossas filhinhas, que a gente possa estar aqui conversando com você, papai e mamãe, sobre alguns assuntos que possam interessar e favorecer no cuidado com a saúde do seu filhinho. Que legal! Claro que é com muito prazer que a gente faz este programa toda sexta-feira, numa oportunidade que o canal 4 nos dá para que nós possamos exercer essa especialidade dentro da pediatria, que é a pediatria social. Muito obrigado ao canal 4, Marcos, muito obrigado pela sua companhia sempre presente nesta sexta-feira com a gente. E é claro, como você bem mencionou, nós temos um assunto um pouquinho chato para falar hoje, sabe? Eu diria que ele ia até desagradar. Você mencionou bem, o que nós queremos falar é sobre o assassinato de crianças e jovens no Brasil. Puxa, Francisco, que assunto chato, pesado, falar sobre assassinatos de crianças. É, a motivação que nos levou a isso são as coisas, os fatos que estão acontecendo. E como isso aconteceu muito próximo de nós, quando é notícia lá dos grandes jornais, da grande imprensa, que acontece lá longe e tal, a gente não fica assim, muito sensibilizado. Mas há menos de um mês, claro, nós fomos tomados de surpresa pela notícia do que aconteceu aqui em Marília, em que uma criança foi a óbito em função de ser espancada. Uma criança de seis meses foi a óbito em função de maus tratos, de um espancamento muito triste que aconteceu dentro da sua própria casa. Então, nós começamos esse assunto e começamos a pensar e a ler um pouquinho e a gente acaba observando que o assunto é mais grave, é mais extenso do que a gente imagina. E nós queremos falar exatamente sobre isso, para que você como família também participe com a sua influência. Quem sabe, dentro da sua própria casa, tenha um alerta sobre isso, tenha a influência sobre funcionários, a influência sobre patrões, a influência na sociedade, no grupo de amigos que você vive. Enfim, para que esse assunto possa, quem sabe, nunca mais se repetir. Eu acho que lá não se repetisse mais no mundo, mas aqui pertinho de nós, olha que tristeza. E não é só aqui que acontece, é por isso que a gente trouxe, é um assunto muito amplo, muito chato de falar. Mas nós temos que falar. Mas antes de eu entrar no assunto, Marcos, eu quero, pedindo a liberdade sua, e falar novamente sobre o livro, O Pediatra Instruindo a Família. O Pediatra Instruindo a Família. É um livro que nós somos o autor, são aí 340 páginas falando sobre criança. Procurando motivar você, papai, mamãe, a cuidar, a ter os cuidados com a saúde, numa dificuldade maior, numa febre, num vômito, numa diarreia. O que eu posso fazer? Deixa eu olhar o livro. Lá tem todo esse conteúdo. Mas também, Marcos, é claro que a receita não é pessoal. A receita deste livro é toda para o projeto Amor de Criança. E é isso que nós queremos enfatizar e sensibilizar o seu coração para que você contribua com o projeto Amor de Criança, comprando este livro. 50 reais, olha só, é baratinho, nós nunca aumentamos o preço. Desde o lançamento a gente cobra 50 reais e ninguém ganha nada. Eu não ganho, quem imprimiu não ganha, a editora não ganha, nada disso. Só as crianças. 50 reais é destinado para as crianças. Poxa, lá nós vendêssemos um monte aí, isso daria para ajudar bastante no cuidado com as crianças que têm uma paralisia cerebral, que faz parte deste projeto Amor de Criança que acontece lá na Universidade de Marília. Então, nós estamos novamente oferecendo. Agora, qual é a motivação? Marcos, hoje é uma sexta-feira especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E qual é a representação maior de uma mulher? É ser mãe, sabe? E nós temos várias coisas aqui para as mães. Desde o início, Marcos, quando ela fica grávida, alguns cuidadosos, pensando na criança, nós já escrevemos aqui. E tem sobre o amor das mães, o amor dos pais, o amor daquela mãe que tem um filho com acometimento neurológico grave, da criança especial. Então, quem sabe você fala assim, eu estou em dúvida no que comprar para uma mãe, que é uma mulher, e é o seu dia hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar este livro e vou dar, e com isso eu estarei abençoando e favorecendo as crianças do Projeto Amor de Criança, que acontece, repito, lá na Universidade de Marília, que nos dá todo o apoio para que isso aconteça. Então, está aí mais uma vez uma divulgação, Marcos, do livro Instruindo a Família. Certo? Mas vamos para o nosso assunto. Nós vamos usar uma literatura que a gente fez um estudo para saber exatamente o que acontece com as organizações internacionais que têm um cuidado em publicar sobre os cuidados com as crianças. E a gente viu, com alguma surpresa, que a situação tem alguns conceitos muito graves, muito chatos até de falar, mas que a gente precisa falar. Então, nós falamos, e quem tem aí o prazer de receber do Marcos Finício, que é o jornalista responsável por Marília hoje, você recebe por WhatsApp a todo segundo, a todo minuto, uma notícia nova. Quando as notícias são boas, Marcos, a gente fica contente. Mas essa notícia da criança espancada aqui dentro de Marília, vizinho da gente aqui, foi muito triste de receber essa notícia. E aí, nós pensamos, qual é o momento do assassinato de crianças e jovens? Isso aconteceu aqui em Marília. Como é que é isso no Brasil? Como é que é isso no mundo? Então, a gente foi fazer um estudo, um levantamento de algumas bibliografias dessas entidades internacionais, para saber o que realmente estava acontecendo. E aí, Marcos, por exemplo, ontem, quinta-feira, dia 7, essa notícia de onde? Dia 7 de 3. Isso que nos leva a conversar sobre esse assunto. Olha, assassinatos de crianças e jovens no Brasil, Olha, mas menina de 3 anos, Marcos, morreu depois apanhar da mãe e do padrasto em Santa Catarina. Felizmente, é longe daqui, mas só pela distância, porque é muito triste essa notícia. O casal, a mãe, padrasto, batendo uma criança de 3 anos até morrer, essa é uma conclusão da polícia civil. Isso aconteceu no estado de Santa Catarina. Muito triste, é uma brutalidade que eu não me conformo que isso possa acontecer. E eu tenho realmente, assim, fico chocado com essas coisas, porque como eu trabalho com criança, todo dia, todo instante, eu tenho uma mãe na minha frente, um papai na minha frente, eu tenho uma criança e vejo nela toda a ingenuidade, toda a santidade de um bebê, de uma criança. E aí, eu me deparo com uma situação desse tipo. Eu fico, assim, muito chateado. E essas coisas, assim, então vejam, isso é de ontem. Há um mês atrás, aqui em Marile. E nós vamos ver no Brasil como que isso está acontecendo. Quais são os números que nos motivam a levar a você, papai, dividir uma responsabilidade que é de todos nós, então, como família. A gente já volta depois do comercial, que o Marcos está aqui me cutucando, tá? Ô, Marcos, vamos para o comercial. Então, vamos lá, Marcos, para o comercial. É isso aí, doutor. Um intervalo rapidinho. A gente volta na sequência com mais No Mundo da Criança. Não sai daí, não. Até já. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Ação! Henrique, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422-6356. Já estamos de volta com o Mundo da Criança no seu Canal 4. Sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje falando sobre esse tema pesado, mas muito importante. Dr. Francisco está aqui já e tem mais informações. Diga lá, doutor. Então, estamos nós para o segundo bloco desse programa, nesta sexta-feira, o Mundo da Criança. E aí nós estamos falando desse assunto tão chato. Assassinatos de crianças e jovens no Brasil. Nós falamos que nós fizemos um levantamento, fomos dar uma revisada em alguns assuntos que envolvem isso. Encontramos publicações da Unicef. A Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Fundo das Nações Unidas para a Infância. O que a Unicef fala sobre o assassinato de crianças e jovens no Brasil? Na verdade, é a organização com maior autoridade que a gente tem sobre o assunto. E veja que cada conceito, assim, chatos, importantes, mas chatos. Ela diz o seguinte, olha, isso é coisa da Unicef, não é a publicação lá de trás, não, é de agora, recente essa publicação. A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e multifatorial. Fiquei pensando, Marcos, é um fenômeno. Isso é uma palavra usada pela Unicef. Assassinatos de crianças e adolescentes é um fenômeno, um fenômeno complexo. O que é um fenômeno, Marcos? É uma coisa extraordinária. Então, a gente vê umas coisas extraordinárias, a gente vê milagres que Deus faz. Isso é um fenômeno. Aquilo que Deus faz, a gente chama de milagre. Mas, matar criança é também um fenômeno e uma tristeza sem fim. É uma tristeza. É um fenômeno complexo e de causas múltiplas. Oxa vida! Que coisa triste isso. Quer dizer, você não tem uma razão primária, você tem um fenômeno. Porque é a santidade que Deus fez, que faz com as crianças, para dizer que criança é um modelo. Se você não se fizer como criança, você não vai entrar no reino dos céus. Deixar minha vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, Jesus usou as crianças como modelo. E alguém destrói a vida de um modelo de Deus, é muito agressivo. Tem realmente razão de chamar de um fenômeno. Está ligado a fatores culturais, sociais e econômicos. E é por isso que a gente está aqui. Nós fazemos uma pediatria social, nós temos uma influência cultural e existem valores econômicos. É uma coisa exclusivamente das pessoas mais carentes, com maior dificuldade? Não. Em todas as classes pode acontecer. É multifatorial. Ainda a Unicef fala assim, olha, são praticados em qualquer contexto geográfico. É, em qualquer lugar do mundo. É interessante isso. Em qualquer lugar do mundo, você pode ter assassinatos contra crianças. Em qualquer classe social. Olha, veja que há tanta gente privilegiada, mas que às vezes acaba se desorientando e provocando um fenômeno desse tipo de tristeza e que realmente abala o coração da gente. Vitimam crianças e adolescentes de qualquer idade. Nós vamos ver as idades. Até 19 anos, nós temos aí uma problemática em relação a isso. Na maioria das vezes, isso aqui, Marcos, me chama muito a atenção. Na maioria das vezes, quer dizer, os assassinatos de crianças, na maioria das vezes, partem de pessoas próximas da confiança das crianças e adolescentes. Em quem mais a criança confia, Marcos? São os seus papais. Não há dúvida. Nós, papais, somos aquele alicerce para a vida dessas crianças. E a gente acabou de mostrar para vocês, além do que aconteceu aqui em Marília, um mês atrás, a gente mostrou para vocês em Santa Catarina. Olha, a mãe, padrasto, três anos essa criança foi assassinada. Marcos, veja, isso aqui é para a gente entender o que a Unicef está escrevendo. Partem de pessoas próximas da confiança das crianças. Que triste, né, Marcos? Que triste isso. Então, você tem, você é adulto, mamãe, papai, representa o alicerce carinhoso, o alicerce fraterno da vida dessa criança. E desde que, de repente, a gente tem notícias que essas próprias pessoas, a mãe que gerou, é responsável por assassinar uma criança. E nós vimos, às vezes, que não é a mãe, não é o pai, mas pessoas de confiança próximo. Há mais um pouco de tempo ainda, este ano, né, Marcos? Nós vivemos um outro assassinato de crianças por uma outra criança, por um adolescente. Com certeza, aquela criança que foi ao óbito, tinha naquela pessoa adolescente uma amizade. Ela era de confiança dessa criança. E acabou sendo vítima dessa pessoa, que era de confiança da criança. Então, essas são palavras da Unicef, Marcos, que a gente trouxe para ajudar a alertar você, papai e mamãe, sobre esse cuidado. O que mais que a gente tem que a Unicef fala? A Unicef faz uma revisão do que aconteceu entre 2016 e 2020. Aí, 2016 e 2020 são cinco anos, Marcos. Veja, aqui no Brasil, hein, aqui no Brasil, 35 mil crianças e adolescentes de até 19 anos foram mortos. 35 mil crianças. Olha a média, 7 mil crianças por ano. É muita coisa, né, Marcos? São coisas assim, poxa. A gente não admite nem o assassinato entre dois adultos, né, ou entre um grupo de adultos. Hoje parece que a vida tem um outro valor. Mas quando isso é alguma coisa contra a vida das crianças, isso choca, né? Isso choca. Marcos, eu acho que você fica triste como eu, porque você tem filhos, tem netos, a gente tem filhos, tem netos. E eu trabalho, eu não passo cinco minutos da vida, Marcos, do dia, sem ter uma criança na minha frente. E isso realmente faz com que a gente crie um vínculo de admiração para a criança. Sabe, recém-nascido a gente atende, nasceu, está nos seus braços. Coisa maravilhosa. A criança cresce, a criança produz, a criança se desenvolve, a gente consegue enxergar uma criança aprendendo. Quantas coisas a gente ouve das mães, coisas boas, às vezes alguns assuntos de doença, né? A criança está com febre, está com tosse, né? São sintomas múltiplos. Hoje a gente tem realmente muitas doenças, muitos diagnósticos fáceis, difíceis, desde o recém-nascido. Quando a gente tem um óbito por uma causa especificada, ela ficou doente, e aí esse mistério da doença é uma coisa louca. Mas quando a gente lê que 7 mil crianças por ano são assassinadas no Brasil, é muita coisa, né? A gente tem que pensar assim, olha, não é brincadeira, a gente tem que valorizar isso. E ainda, mas essa Unicef faz uma outra situação, que eu li, Marcos, e eu falei assim, poxa, eu confesso que eu não entendi qual é o mecanismo que a Unicef chegou para isso, mas qual é o impacto dos homicídios na mortalidade de jovens no Brasil? Agora, dados do Ministério da Saúde agora de 2021, tomando como referência o PIB de 2022, essas mortes representam perdas de 150 bilhões por ano ao país. Então, percebe o contexto assim, tão grande, Marcos, que a gente tem que abordar, que a gente tem que falar, que a gente tem que trazer para a sociedade, que é um assunto até de um prejuízo econômico. É claro que 150 bilhões por ano, por causa dos óbitos, dos assassinatos de crianças, é muito pouco diante do valor de uma vida. Como é importante a vida dos nossos filhos? E aí a gente ouve isso, fala assim, não, não é possível. Que além de tudo, da tristeza que isso envolve, a gente tem um prejuízo financeiro para o país muito alto, mas para o coração da gente, o prejuízo é muito maior. Marcos, a gente continua falando mais alguma coisinha sobre o assassinato de crianças e jovens no Brasil, mas eu sei que o comercial está aí para ser executado e vamos então para o intervalo. Até daqui a pouquinho. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo e a gente já volta para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Não sai daí não. Até já. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera. Vai, sol. Ação. Henrique, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que, para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422-6356. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança para esse último bloco. É, mas tem coisa boa ainda para falar. E muita informação para você aqui nesse tema, né? Que a gente está abordando hoje, doutor Francisco. Abordando de uma maneira muito especial. E a gente tem que estar atento. Ele já está aqui, ó. Então, toca aí, doutor. Para fechar o nosso Mundo de hoje. Estamos iniciando o nosso terceiro bloco, Marcos. Final de noite, sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, os nossos cumprimentos, os nossos abraços, as nossas queridas mulheres e esposas, as mamães, as titias, as vovós, os nossos filhos que já são mulheres, porque já temos aí esse rótulo maravilhoso de vovô, né, Marcos? Então, a gente fica muito feliz com a família. E nós estamos falando nesse momento, eu sei que as mulheres também são vítimas de coisas extraordinárias, de muitas tristezas, mas nós estamos falando sobre o assassinato de crianças e jovens no Brasil. Que coisa chata esse assunto. O Francisco, nesse dia de festa, você não poderia falar de outra coisa? Eu poderia. Mas é que tem acontecido tanto, e aqui em Marília, aí na semana passada, dez dias atrás, a gente foi surpreendido por um assassinato de uma criança de seis meses. E a gente fica, assim, muito chocado, querendo motivar a sociedade a uma atenção ao assunto. Se a gente conseguisse, pelo menos, uma atenção ao assunto, que as pessoas que convivem com crianças, sejam professores, cuidadores, avós, olha, cuidado, mas cuidado com quem? Nós já vimos que o grande problema são as pessoas que a criança confia. Em quem ela confia mais? Papai, mamãe, amiguinhas, é isso que a gente vê assassinando crianças. Então, é por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto, que é, você tem razão, é terrível, é chato, desagradável, de uma brutalidade que não tem tamanho. Mas nós temos que abordar isso. E a gente, fazendo uma revisão, Marcos, eu realmente não sabia dessa organização, eu aprendi que existe aqui no Brasil, Atlas da Violência. É um item, é um link do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Tem um atlas, você procura lá no Google, Marcos, você vai lá, atlas da violência. Olha, é um negócio brutal, tem lá uma série de informações sobre violência. Marcos, é interessante o mundo, né? Porque se a gente tivesse um atlas do amor, tem bastante, né? O atlas do carinho, o atlas da família. A gente faz um esforço danado, 15 anos para escrever um livro de conteúdo muito adequado para as famílias. Eis que, de repente, existe o atlas da violência. E esse atlas da violência, Marcos, fez um estudo em 2021. O que aconteceu em 2021 em termos de assassinatos de crianças e jovens no Brasil? Homicídios oficialmente registrados no Brasil. Olha, mais da metade, 50,6%, eram jovens de 15 a 29 anos. Vejam, jovens. Entre os homicídios, nós temos aqui, em 2021, eram jovens de 15 a 29 anos. Não é da minha cabeça, é desse atlas de violência, mas um documento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Total, 24.217 pessoas que foram assassinadas. É jovem isso aqui. Jovem. Então, assassinatos de crianças e jovens no Brasil. 2021. O que mais? Vejam que aqui tem um mapa, Marcos. Espero que o telespectador consiga enxergar. Olha, a taxa de mortalidade juvenil de 15 a 29 anos no Brasil em 2021. Aí, três anos atrás. É de 49 indivíduos por 100 mil habitantes. Mas, cada 100 mil habitantes, a gente tem 49 indivíduos que foram, crianças que foram assassinadas. Em média. Mas, veja bem, como é variável isso nos vários estados. Olha, eu fiquei assustado com a Amazonas. São Paulo é o que menos tem, 10.5. Olha, aqui, nós estamos aqui no Nordeste, Bahia, 121 para cada 100 mil habitantes. Marília tem 250 mil, vocês fazem uma média dos riscos que a gente tem. Aí acontece alguma coisa que aconteceu. Essa tristeza aí, há 15 dias atrás. Há um mês atrás, outro fato de crianças assassinadas. Você fala, poxa! Então, isso tem um registro já histórico em relação a isso. Então, isso é muito sério, gente. Isso é, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrando o que acontece, o que aconteceu em 2021 com jovens de 15 a 29 anos. O cara já está mais na rua. Mas, nós temos aí bebês. nós mostramos o que aconteceu ontem em Santa Catarina, uma criança de 3 anos. Há 15 dias atrás, uma criança de 6 meses. Há um mês atrás, uma criança de 5 anos aqui em Marília. Então, esse assunto é realmente preocupante em termos de saúde pública. Agora, se a gente perguntar assim, o que acontece em relação a isso, assassinatos de crianças e jovens no Brasil, agora, compara com outros lugares. Nós falamos, olhem, jovens, chegou a atingir aí 49 por 100 mil habitantes. Uma média. Agora, a gente vai para outros países, 0,2. A taxa é de menos de 0,2 assassinatos para o mesmo grupo de 100 mil pessoas. Veja, a gente tem que, a gente ama o Brasil, mas tem que repensar alguns assuntos assim, que são extremamente importantes e que precisam ser pensados, né? Ser pensados aí, quem se envolve com criança, quem tem oportunidade de falar, e é por isso que a gente está aqui falando, pela oportunidade que a gente tem de mencionar esse assunto, que é desagradável mesmo. E tem mais coisas para falar, Marcos? Aqui, olha, o mesmo atlas de violência, eu vou repetir, eu aprendi que existe atlas de violência, eu não sabia, que é, olha, do Instituto de Pesquisa Econômica, do IPEA, do Fórum Brasileiro, você tem lá, o atlas de violência, você vai procurar quantas crianças morreram, tem tudo lá, marcadinho, né? Homicídios no Brasil de crianças e adolescentes entre 2011 e 2021, veja o que acontece, se registra, Marcos, 10 anos, né? 2.166 crianças de 0 a 4 anos foram vítimas de homicídios, né? 2.166 crianças, entre 0 e 4 anos, 7.396 de 5 a 14 anos e 97.000 de 15 a 19 anos, né? Veja, 38,5% dos óbitos entre adolescentes em 2021. Então, gente, a gente está falando de homicídio, a gente não está falando de câncer, de leucemia, nós estamos falando de homicídio. E ainda, para a gente completar, Marcos, a gente deixou aqui o mesmo ato de violência, disse que a principal causa é a violência doméstica. Por isso que nós estamos conversando com você, Terexplicador. Sei que você tem a sua residência, a sua casa e que é um lar, é uma família em que vocês têm sentimentos assim, muito santos e puros em relação aos filhos, né? Graças a Deus por tudo isso. Mas, olha, aqui, a gente tem isso aqui, a violência doméstica é a causa principal. Então, se você puder influenciar positivamente na igreja, aonde você vive, na escola, no trabalho, olha, lembre do cuidado, porque senão nós seremos surpreendidos novamente com essas notícias assim, tão chatas e desagradáveis. Marcos, esse é o assunto tão chato, assassinatos de crianças e jovens no Brasil. É uma realidade muito difícil de ser absorvida, de nosso coração absorver, mas ele existe. Mas o que o nosso coração sabe absorver e a gente sabe falar é aquilo que Salomão falou lá atrás, antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, que ele dizia assim. Ó, gente, presta atenção. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos, mais uma vez um grande abraço às mulheres do nosso Brasil, do nosso meio, dos nossos familiares, mas a você no final de semana muito feliz. É isso aí, doutor, ótima semana a todos, fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!